É uma enorme satisfação estar aqui hoje, nessa data, lançando essa estratégia nacional das escolas conectadas. Além de levar simplesmente a conectividade para a escola, ela tem uma estratégia que reúne aí vários eixos de educar com tecnologia para inclusão e cidadania digital. Afinal, como preconizava Paulo Freire, a escola pública deve ser espaço de construção da cidadania. A escola pública deve educar para a cidadania. Logo, a escola pública deve estar no centro de qualquer política pública de massificação do acesso à internet e letramento digital. Nossa meta é até final de 2026, presidente, vamos correr para isso, se puder alcançar antes. Todas as 138 mil e 400 escolas públicas da educação básica desse país estejam dentro dessa estratégia, conectadas com o Banda Lá, com os fins pedagógicos, dentro da formação curricular. Agora é regaçar as mangas e garantir a execução desse programa. Viva a educação pública do Brasil! Obrigado! Obrigado! Obrigado!